O círculo está aberto! Queres entrar para o clube? Vamos, segue-me! Podes fazer parte deste grupo tão especial! E eu aposto que davas uma fada incrível! Magia! E aventuras a toda a hora! Mas serão capazes de enfrentar todos os seus inimigos? Corre! Estás bem? Junta-te às criaturas mágicas! Todos devem ter o mesmo destino! Queens Club, hoje, no Canal Panda!